Seja bem-vindo ao canal Agro Roça, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Sem enrolação, bora para o vídeo. O cavalo campeiro marchador é uma raça de cavalos desenvolvida no sul do Brasil. É um cavalo versátil, utilizado em diversas atividades, como cavalgadas, provas funcionais, lazer e trabalho rural. Neste vídeo, vamos conhecer mais sobre a história, características e cuidados com esta raça. História A história do campeiro marchador começa na região sul do Brasil, em meados do século XIX, quando cavalos trazidos da Europa foram cruzados com éguas criolas locais. O objetivo era criar um cavalo resistente, ágil e com boa marcha para o trabalho na lida campeira. A raça passou por várias fases de desenvolvimento, com influências de raças como andaluz, lusitano, árabe e crioulo. O resultado foi um cavalo forte, resistente e com excelente habilidade para a marcha. Na década de 1970, criadores começaram a selecionar os animais com melhores características para a marcha, formando assim a raça campeiro marchador. Em 1988, a raça foi oficialmente reconhecida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Campeiro Marchador TAB. Características O campeiro marchador é um cavalo de porte médio, com altura entre 1,41,60 metros. Possui pelagem variada, com predominância de cores como castanho, preto, tordilho e baio. Uma das principais características da raça é a marcha, que é um andamento suave, confortável e de baixo impacto. É uma marcha natural, sem a necessidade de treinamento específico, o que torna o campeiro marchador um cavalo ideal para cavalgadas longas e provas funcionais. Além disso, o campeiro marchador possui bom temperamento, é dócil e fácil de lidar. É um cavalo inteligente e corajoso, utilizado em diversas atividades, como trabalho rural, ecoterapia, esportes e lazer. Cuidados Assim como qualquer outra raça de cavalo, o campeiro marchador requer cuidados específicos para garantir sua saúde e bem-estar. Alguns dos principais cuidados são Alimentação O campeiro marchador precisa de uma dieta balanceada, com ração, feno e água fresca à disposição. Higiene É importante manter o cavalo limpo e escovado, para evitar o acúmulo de sujeira e parasitas. Exercícios O campeiro marchador precisa de exercícios diários para manter sua saúde física e mental. Cavalgadas Treinamentos e atividades em campo são indicados. Saúde É importante manter as vacinas e vermífugos em dia, além de realizar exames veterinários regularmente. Algumas curiosidades sobre o campeiro marchador Origem Em a raça campeiro marchador é originária da região sul do Brasil, onde os cavalos europeus foram cruzados com éguas criolas locais para criar um cavalo resistente e ágil para a lida campeira. Marcha natural A marcha natural do campeiro marchador é uma das principais características da raça. É um andamento suave, confortável e de baixo impacto, o que o torna ideal para cavalgadas longas e provas funcionais. Habilidade para o trabalho rural O campeiro marchador é utilizado em diversas atividades, como trabalho rural, ecoterapia, esportes e lazer. É um cavalo forte, resistente e com excelente habilidade para a lida campeira. Reconhecimento oficial A raça campeiro marchador foi oficialmente reconhecida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Campeiro Marchador, TABT, em 1988. Pelagem variada O campeiro marchador possui pelagem variada, com predominância de cores como castanho, preto, tordilho e baio. Temperamento dócil O campeiro marchador é conhecido por ter bom temperamento, ser dócil e fácil de lidar. É um cavalo inteligente e corajoso. Versatilidade O campeiro marchador é um cavalo versátil, utilizado em diversas atividades, como cavalgadas, provas funcionais, lazer e trabalho rural. Ele pode ser adestrado para diversas modalidades, como salto, dressagem e rédeas. Popularidade A raça campeiro marchador é bastante popular no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É um símbolo da cultura gaúcha e brasileira. Conclusão O campeiro marchador é um cavalo de grande importância para a cultura gaúcha e brasileira. Sua marcha suave e confortável, aliada ao seu temperamento dócil e fácil de lidar, fazem dele um cavalo versátil e ideal para diversas atividades. Se você está em busca de um cavalo para cavalgadas, provas funcionais ou trabalho rural, o campeiro marchador é uma ótima opção. O campeiro marchador é um cavalo. O campeiro marchador é um cavalo. O campeiro marchador é um cavalo. O campeiro marchador é um cavalo.